Olá, me chamo Blue. Para quem não sabe, Blue significa em inglês azul na linguagem dos humanos. Na minha certidão de nascimento, eu estou registrada como pipa. Mas quando eu cheguei na casa da minha primeira tutora, eles passaram a me chamar de Blue. E eu gostei! O nosso vocabulário é diferente do vocabulário humano. Vocês complicam tanto, usam tantas palavras difíceis para dizer o simples. Por exemplo, serendipidade. Eu ouvi essa palavra outro dia, enquanto eu brincava com o Jorge e ele ouvia um podcast. Hum, outra palavra bem estranha que explicava que serendipidade é o que acontece quando a gente encontra alguma coisa sem previsão, por mero acaso, sabe? Quando a gente está brincando de cavar e encontra um osso, por exemplo. Ou então, quando eu estou brincando de jogar a bolinha com o Jorge e ele às vezes erra a mão e atira muito longe e eu me perco. E acabo encontrando outras coisas mais atraentes, mais interessantes que a bolinha. Ih, achei! O que seria isso? De qualquer maneira, eu sempre devolvo a bolinha para o Jorge. Ele é o único da casa que brinca comigo. Hum, quer dizer, brincava. Eu não sei porquê. A minha tutora até saía comigo para passear. Ih, ela levava um saquinho e juntava o meu cocô. É, eu não sei o que ela fazia com ele, mas tudo bem. Só que de uma hora para a outra, ninguém mais saiu de casa. As pessoas estavam todas trancadas, com medo, ficaram tristes, nervosas. Hum, e eu acabei ficando com medo também. Eu ouvi falar de um tal Covid, que deve ser um monstro muito assustador. Bem, para eu conseguir dar uma corridinha na rua, eu tinha que ficar escondida atrás da porta. Na primeira oportunidade, eu dava um pulo e saia em disparada para pegar um solzinho na cara, balançar o rabo, fazer um xixizinho e botar o meu focinho para funcionar. Sentia outros cheiros, que não o do medo que rondava aquela casa. Hum, a minha tutora estava cada vez mais triste. Ela tomava tantos remédios que eu não sei como o estômago dela aguentava. Nossa, eu ouvi o Jorge dizer no telefone que o nome da doença dela era depressão. Depressão. Nossa, eu não sei como, mas isso acabou me afetando. A tristeza dela foi me invadindo, me invadindo. No início, eu até sabia me limpar, mas depois a carga foi ficando tão grande, tão pesada, que eu acabei adoecendo também. Para evitar as minhas fugas, eles me colocaram no pátio, sozinha. Nem o Jorge queria jogar bolinha comigo. Eu bem que tentei abrir um buraco naquela porta de madeira, mas antes que eu conseguisse, aquela moça bonita que me levou para lá disse que ia me levar para um outro lugar, bem melhor, que eu teria outra tutora e ia me levar para um lugar onde me queriam muito. Ai, ainda bem, ela salvou a minha vida. Agora eu tenho tutores que me amam, brincam comigo e eu me sinto parte da família. De verdade, eu já nem sinto tanta falta da minha mãe canina. Aqui eu tenho liberdade e tenho espaço para gastar a minha energia. Aliás, a minha energia, desde que eu vim para cá, é outra. Eu me sinto saudável e feliz. De vez em quando, eu lembro da minha antiga tutora. Olho para o céu e peço que ela se livre do medo e dessa tal depressão. Vocês humanos são tão estranhos, me dá até um cansaço. Ih, chegou um amiguinho novo, tão bonitinho. E eu acho que eu estou cadela nada por ele. Cadela nada, na nossa língua, é apaixonada. E eu vou lá brincar com ele. O nome dele é Tommy. Ei, Tommy, toma eu aqui. Au, au. Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL